Mas o que custa ajudar ele? Comadinha, não se mete não, comadinha, disse não. Cricita, então, pode pelo menos me emprestar aquele casaco muito, muito lindo para a minha noite de estreia, de lançamento? Aquele meu casaco maravilhoso, todo no paetê? Exatamente. Aquele casaco que eu uso que eu fico muito mais gostosa que biose? Exatamente. Aquele meu casaco que quando eu passo os homibaba? Exatamente. O meu casaco preferido? Exatamente. Não. Está bem? Isso não vai ficar assim. Não vai ficar assim. Eu, hein? Ah, para. Por que a gente está fazendo isso com ele? A Alejandra é tão gente boa. Para, comadinha. Está querendo mimar cubano igual que mima a Jéssica. Você já falou que eu não sou boa mãe. Está dito, tá bom? Comadinha, você é boa mama. Você quer ficar mimando todo mundo. Tem coração mole. Gato mole. Eu só queria ajudar. Comadinha, você tinha que conseguir um dia, assim, falar bem gostoso assim, ó. Não, ô! Está me entendendo? Lá de dentro, assim, ó. Que a pessoa te pedisse qualquer coisa e tu falasse, Ah, me peça um esmalte. Não, ô! E você? Você precisa aprender a dizer sim. Viva estressada gritando. Ah, que isso? Eu quero ver você passar um dia dizendo sim. Do coração, assim, ó. Com um sorriso na cara, tá? Ai, eu tô desesperado. O que que foi, velho? Dona Joa me salva, pelo amor de Deus. Mas o que que aconteceu? Amanhã é a festa dos caminhoneiros e eu me ofereci pra cozinhar. E o que que a minha comadinha tem a ver com isso? É que eu não sei cozinhar. Aí é problema seu. Quem quiser, né? Eu não tô podendo, tá? Eu tô culpadíssima. Tudo bem, eu vou avisar pra todo mundo lá na festa que eu vou servir água. Isso! A pessoa vai comer gelo, raspadinha de gelo, só vai ter água no cartão. Isso! É teus colegas, tu que vem toda a água pra eles. Bebe água, chupa água, lambe água... Cara! Chega! Eu vou te ajudar, Zélio. Aê! Tá vendo só? Eu sabia, você tem bom coração. Sabia que eu podia contar contigo, Dona Joa. Pra quantas pessoas a comida? Galerinha desse tamaninho. Tipo, sei lá, deve ter cem caminhoneiros que cada um come quatro quilos cada um. Aí também é comida demais. Eu não tenho como fazer isso até amanhã. Dona Joa, como é que não tem? Não tenho. Eu tô falando uma coisa simples. Simples? Coisa simples. Olha só, a senhora vai fazer o seguinte, ó. Um caldinho de mocotó. Caldinho. Uma feijoada. Uma rabada. Baião de quatro. Porque baião de dois só dá pra dois. Eu gosto de baião de quatro. Que isso? Aí bota galinha com quiabo. Galinha com... E nem precisa se preocupar com sobremesa, não. Não, que isso. Cozinha pouca, sem pedro. É só manjar quindim. A senhora pode botar até aqueles doces de carne da mão. Aqueles peru de velho. Maria Mole. Falei o nome errado. É Maria Mole. Ah, e eu vou querer também uma cheesecake de morango com caldas silvestres. Cozinha assim pra toa, né, velho? Bobeira. Bobeira, comade. Que? Bastante calda, hein? Com bastante calda. Aqui, ó. Salpica na calda. Tá vendo aí, comade? Tá vendo aí como eu falo pra tu? Bobona. Querendo dizer não, mas aqui a boca na água... Ri mesmo de nervoso. Querendo dizer não, mas aqui, ó. A boca fala assim. Pode chorar, linda. É isso mesmo. Tô com vontade de chorar, caramba. Pode chorar? Eu só queria ajudar, né? É só isso que eu quero. Ajudar as pessoas. Comade, você não vai conseguir fazer essa comida pra ele nem quando chegar no Natal, no dezembro. É muita comida. Tá vendo aí como é que tu não consegue dizer não? É, eu não consigo. E você? Consegue dizer sim? Eu consigo dizer sim. É? Então vamos fazer uma aposta? Tá me desafiando, comade? Aham. E vai valer o quê? Vai valer a nossa amizade, a nossa honra. Mas, pra ficar mais picante a nossa aposta, olha aqui, ó. Eu vou botar cinquentinha do meu faturamento das quentinhas. Tá ótimo. Mas vai ser assim, ó. Você que vai ter que passar o dia inteiro dizendo não e eu vou passar o dia inteiro dizendo sim. Sim. Mas aqui, ó, pra estimular. Tá valendo. Agora é dizer sim com aquele sorriso na cara, é dizer sim vindo lá do coração, valeu? Mas não pode ter trapaça. Mesmo quando a gente não tiver uma perto da outra. Mesmo quando tiver... Mas não tem nem como eu tô passando esses câmera tudo aí me olhando, ó. É verdade. Eu não fecho os olhos nem pra fazer xixi. É só ir lá no monitor que eu vejo, hein. Fechado. Fechado.